E o Brasil em Dia começa com o início da transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. No primeiro dia de fevereiro, tomará posse no Ministério o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. E nesta terça-feira, o atual ministro Flávio Dino falou da transição e fez um balanço do mandato de 13 meses. Um ato simbólico inaugurou a transição entre o atual e o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. A entrega do broche, que identifica o titular da pasta. No encontro, Flávio Dino destacou o espírito de união da equipe, expresso principalmente após os atos do 8 de janeiro de 2022. São pessoas que têm também vasta experiência em partidos, movimentos, entidades, serviço público. Todos estão aqui por mérito. Ricardo Lewandowski assume oficialmente o Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 1º de fevereiro. Mas ele já adiantou uma das prioridades da gestão. Nós temos um desafio, que é uma preocupação do cidadão comum hoje, que é o desafio com a segurança. A segurança que afeta a insegurança, melhor dizendo, a criminalidade, o crime organizado, que afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples, o cidadão comum, o trabalhador. E essa é uma pauta que precisa ser enfrentada, vem sendo enfrentada com muita competência, com muito êxito. E haveremos de dar especial precedência para essa questão. Com várias atribuições, o Ministério da Justiça e Segurança Pública trata de questões como migrações, direitos do consumidor, política sobre drogas, combate à pirataria, direitos digitais e, claro, segurança pública. Estão sob o comando da pasta as Polícias Federal e Rodoviária Federal e o Sistema Penitenciário Nacional. Ao todo, o Ministério tem cerca de 30 mil funcionários. O tema principal do país, combate às facções. Descapitalização, fronteira, controle de armas que nós fizemos. Quem foram os principais adversários da política que nós fizemos aqui? Aqueles que ganhavam dinheiro, por exemplo, com armamentismo irresponsável. Então, esses passos foram dados e isso que nós dividimos com o ministro Lewandowski. No balanço que apresentou aos jornalistas, o ministro Flávio Dino destacou temas sensíveis que foram repassados ao sucessor, como a necessidade de regulação das redes sociais. Sobre segurança pública, o ministro afirmou ser preciso tirar do papel uma política nacional para enfrentar o crime organizado. É preciso compreender que o Brasil nunca teve, a rigor, uma política nacional de segurança pública, porque prevaleceu a visão federativa de isso ser primordialmente a atribuição dos estados. Isso é rompido com o advento das organizações criminosas de âmbito nacional, que é algo relativamente recente na vida brasileira. Lembremos que o PCC e o CV, o Comando Vermelho, eram facções locais que se nacionalizaram nas últimas décadas e isso impôs a constituição de uma política nacional de segurança pública. Obrigado.